Boa noite. Estatuto do Pedestre é aprovado na Câmara Municipal. Não atravessarmos fora, buscarmos atravessar na faixa, então é um trabalho longo a ser feito que envolve toda a cidade de Pazfundo, todos os cidadãos e cidadãs. Saiba mais sobre a campanha de multivacinação para crianças e adolescentes. Ela contempla ofertar todas as vacinas do calendário infantil e de adolescentes para aquelas crianças que estão em atraso no seu esquema vacinal. E no segundo bloco nós vamos falar sobre moda atemporal. Ela é um investimento, um investimento em você, em peças chaves de alta qualidade com um bom acabamento que sempre estarão presentes no seu guarda-roupa. A Câmara de Vereadores aprovou o substitutivo que cria o Estatuto do Pedestre em Passo Fundo e inclui o Dia do Pedestre no calendário oficial de eventos. O projeto é de autoria de Wilson Liu e foi conduzido juntamente com os integrantes da Frente Parlamentar Mista do Trânsito Seguro. Aqui na Câmara de Vereadores funcionou a Frente Parlamentar Mista em defesa do trânsito seguro, que a gente teve o privilégio de presidir e ao fim dar do trabalho a comissão, portanto os autores, é a comissão, não é o vereador Wilson, mas são todos os vereadores e a vereadora Janaína da comissão que são os autores desse projeto, criando então o Estatuto do Pedestre, onde ele vai colocar os direitos e os deveres dos condutores e dos pedestres. Há uma ordem de prioridade sempre e há uma lógica, o maior cuida o menor, portanto a prioridade é do pedestre. Ela, porém, não é absoluta, ela tem regramento e ele pode cometer infrações também que ele vai ser responsabilizado. Os vereadores que compuseram a Frente Responsável pelo projeto do Estatuto, além de Wilson Liu, foram Tadeu Trindade, como relator, Janaína Portela, como vice-presidente e ainda Nhara Carvalho e Giordani Krug. Mas a elaboração do documento também contou com a participação de representantes da comunidade e do Poder Executivo. Ele envolve toda a questão, desde sinalização, as construções que vão ter que obedecer à legislação federal, mas que isso seja acompanhado para que as construções não invadam o espaço público. Os mobiliários que têm empresas que colocam, nós tínhamos, há muito pouco tempo, nós tínhamos um problemão em todas as cidades, que eram os orelhões que eram plantados no meio das calçadas. Era a forma de comunicação que se tinha, mas para as pessoas com deficiência visual, era uma verdadeira armadilha onde eles estavam sempre se batendo. E assim tem muitos mobiliários que estão nas calçadas, ainda que ainda invadem o espaço que é do pedestre, então que isso seja paulatinamente, quando for sendo substituído, que isso seja recuado. Que, por exemplo, na sinalização do trânsito, às vezes nós chegamos na via e está a faixa de pedestre, bem sinalizada, bem marcada, mas o rebaixe do meio fio para o cadeirante passar está dali a 10, 15 metros. Isso não nos educa, isso não favorece, porque o cadeirante não vai pular o meio fio, ele vai lá onde está o rebaixe, mas lá não está a faixa de pedestre. Então há uma relação muito de equalização. Traz também a questão bem clara, reforçando, existe já uma lei municipal, mas agora retoma de novo que as pessoas que ocupam os espaços públicos também com seus pets, que juntem os resíduos, o petzinho tem o direito de fazer o seu xixi, de fazer o seu cocô, mas isso tem que ser recolhido. Então todas essas questões estão sendo trabalhadas para que a comunidade possa chegar ali e possa verificar, opa, esse é meu direito, mas esse é meu dever. Não vale a pena nós só insistirmos nos deveres ou só nos direitos. A nossa Constituição brasileira, ela coloca majoritariamente, são 67 artigos, é dever do Estado, é dever do Estado, é dever do Estado, mas e o cidadão? Ah, é dever do condutor de veículos, sim, é dever, ele é cuidado menor, mas também é dever do pedestre respeitar os espaços, respeitar as sinalizações que já estão conveniadas. O projeto também estabelece o Dia Municipal do Pedestre, a ser celebrado em 15 de maio. A data estará incluída no calendário oficial de eventos do município, onde poderão ser feitas diversas atividades. Com um objetivo muito claro, o parágrafo 1º e o parágrafo 2º do artigo 12, colocam com clareza o que se quer com essa atividade. É, de fato, promover um grande trabalho de conscientização, para que condutores e pedestres tenham o respeito com a faixa de pedestre, façam o uso correto da faixa de pedestre, e, portanto, a relação seja mais amistosa, e sempre seja uma relação de cuidado para com a vida, e não de disputa. Porque se houver disputa, é evidente que o maior vai vencer, e o mais forte vai vencer, e quem está montado numa arma chamada carro, seja com quatro rodas ou duas rodas, é mais forte do que um pedestre que vai estar caminhando. Mas lembrando que, a algum momento, todos nós somos pedestres. Independente de sermos condutores de veículo, não. Mas todos somos pedestres. Então, precisamos criar essa relação de empatia, de respeito, para que a vida possa fluir livremente. Nós queremos ir para a rua, nós queremos reunir pessoas, já está definido o CFC Autotec, no ano que vem vai liderar neste dia, e cada ano ser uma das escolas de formação de novos condutores, que assumam esta ação no dia 15 de maio, para fazer uma conscientização de rua, e, quiçá, nós chegarmos a uma campanha permanente. Brasília, por exemplo, hoje é conhecida como a capital nacional da boa relação e do bom uso da faixa de pedestres. Eles têm uma campanha lá permanente de 23 anos. E o trânsito deles lá é incomensuravelmente maior que o nosso, mas a faixa de trânsito é respeitada, tanto pelos pedestres quanto pelos condutores. Porque nós tivemos, neste final de semana, lá no Rio de Janeiro, uma situação. O menino atravessou uma via que é de uma velocidade relativa, mas, claro, o condutor estava excessivamente a velocidade mais alta, mas a faixa estava a 15 metros, e o menino atravessou ali. Se ele estivesse na faixa de segurança, talvez, talvez, o condutor tivesse reduzido a velocidade, mas ali não tinha nada, ele estava andando, na ideia dele, normal. Então, é importante este uso, não atravessarmos fora, buscarmos atravessar na faixa. Então, é um trabalho longo a ser feito, que envolve toda a cidade de Passo Fundo, todos os cidadãos e cidadãs. Além disso, através da matéria serão elaboradas pesquisas sobre circulação, fluxos, quedas e outros dados pertinentes à qualidade da mobilidade em Passo Fundo. Isso será feito através do Observatório de Estatísticas de Trânsito, ferramenta oficial de uso no município. O município, através da Secretaria de Segurança, dos instrumentos que ele já tem, vá fazendo uma estatística dos incidentes, ou acidentes, como as pessoas chamam, mas o correto é incidentes, e que isso seja divulgado sempre no mês de março de cada ano. E veja no próximo bloco, as informações sobre a campanha de vacinação contra a poliomielite e de multivacinação. E ainda vamos falar sobre moda atemporal. Nós voltamos em um minuto. Quando existe a doença, essa pessoa doente pode transmitir para várias outras, e aí, essas outras para outras, tornando, então, uma epidemia. Então, mesmo com a doença erradicada no Brasil, é preciso que a vacina continue. Projeto Primaves, em Bela Vista, um lugar para animais silvestres vítimas de captura, crescidos longe de seu habitat natural. No Primaves, os animais encontram um ambiente tão natural quanto possível, com alimentação adequada, socialização compatível, frequência humana monitorada, higiene e cuidados 24 horas. Visite o Projeto Primaves na Bela Vista, ou acesse o site e conheça a história completa do Primaves. Segue até o dia 9 de setembro, a campanha nacional de vacinação contra poliomielite para menores de 5 anos. Neste período, também acontece a multivacinação para colocar em dia as doses atrasadas. O país está novamente em curso com duas campanhas, que iniciaram agora na segunda-feira. A campanha de multivacinação, que é uma campanha tradicional aqui no nosso país, e que tem como objetivo atualizar a situação vacinal do público-alvo até 15 anos de idade. Ela contempla ofertar, então, todas as vacinas do calendário infantil e de adolescentes para aquelas crianças que estão em atraso no seu esquema vacinal. É uma campanha extremamente importante, uma vez que as coberturas vacinais, elas vêm baixando ao longo dos anos, principalmente nesses últimos 5 anos, e é superimportante resgatar esse status de cobertura vacinal, que certamente impacta na morte e mortalidade em relação a essas doenças. Junto com essa campanha de multivacinação, nós temos também a campanha da poliomielite, que é um agravo extremamente importante e que a nível mundial tem ocorrido surtos em muitos locais onde já havia sido eliminada a circulação desse vírus. Nós tínhamos somente dois países do mundo com circulação, com endemicidade desse vírus, da poli, que é a Paquistão e o Afeganistão. Hoje a gente já tem circulação em outros países com ocorrência de surto. E isso nos coloca numa situação de risco, uma vez que a gente tem baixas coberturas vacinais, o que possibilita a formação de funções de subjetíveis e a possibilidade da reintrodução, então, da circulação do vírus daqui no nosso território. A vacina da polio, ela será oferecida para crianças até 5 anos de idade, 4 anos, 11 meses e 29 dias, então menores de 5, sendo que as crianças menores de 1 ano de idade, que deveriam receber o esquema primário, que é composto de 3 doses, será apenas uma revisão da caderneta de vacinação e se estiverem em atraso, então, completar o seu esquema. E as crianças, a partir de 1 ano de idade, até, então, menores de 5, receberão, se estiverem com o seu esquema primário completo, uma dose extra. Essa não mais uma dose de vacina inativada, injetável, e sim uma dose de vacina oral, que seria uma dose realmente a mais para que a gente possa obter, então, uma imunidade coletiva e evitar, caso a gente tenha uma reintrodução do vírus, evitar que a gente desenvolva uma situação de surto aqui no nosso território, aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, é isso. Então, a gente apela para os pais, para as crianças e desses adolescentes a importância de se dirigir às unidades de saúde para revisar a sua caderneta de vacinação. É importante que elas estejam em mãos com essa caderneta para que a gente possa avaliar o seu status vacinal e completar as doses referentes aos imunizantes para aquela faixa etária. É isso. A gente espera a colaboração de todos. Essa campanha que está em curso, ela vai se estender até o dia 9 de setembro. Nós temos o dia 20, um sábado, 20 de agosto, que será o dia nacional de vacinação, o famoso dia D, onde há uma oportunidade a mais para que os pais tenham melhor acesso às unidades durante esse dia e possam atualizar a situação vacinal dos seus filhos. O isolamento social e o home office incentivaram o uso de peças confortáveis, mas há um estilo que merece toda a nossa atenção. A empresária Natália Valério fala agora sobre a moda atemporal e traz peças-chave para o guarda-roupas feminino. Você já ouviu falar sobre isso? Afinal, o que é a moda atemporal e como ter um guarda-roupa temporal? Ainda mais nos dias atuais, onde a moda é um mix de informação. Você sabe? Você tem alguma vez no seu guarda-roupa que dura mais de 5 anos e que com certeza você se vê usando ela daqui 10 anos? Com certeza ela é considerada atemporal. A moda é cíclica. O que amo hoje pode ser que não ame amanhã, mas tudo o que eu amo verdadeiramente se considera atemporal. Eu separei algumas peças base para a gente falar sobre a temporalidade. Sempre buscando por tons mais neutros e também por cortes mais retos. Mas claro, precisamos sempre buscar por peças que combinem com o nosso biotipo e que façam parte do nosso estilo. Lembrando que a temporalidade também é modinha. Se a tendência de hoje faz parte do seu estilo e você se vê usando ela daqui 10 anos, com certeza ela é atemporal. E a primeira peça que eu escolhi foi o blazer. Lembrando que sempre com um corte mais reto, pode ser mais alongado, mais mediano ou curtinho. Tudo depende da sua essência e do seu estilo. Mas tudo que é atemporal, ele geralmente vai para os tons mais neutros, né? E eu escolhi esse blazer alongado porque ele super combina comigo. Eu posso jogar ele com uma calça em alfetaria e montar um conjunto mais elegante. Mas também posso trazer aqui uma bermudinha jeans ou uma calça jeans e ele se torna super versátil. Então eu escolhi aqui esse blazer alongado e um crepe de acetato, que é um crepe de alta qualidade. Ele tem um botão no mesmo tom, um bolsinho. E ele tem esse comprimento mais legal que super combina com o meu estilo porque eu gosto de um pouquinho de formação de moda, né? A segunda peça que eu escolhi para a gente falar é a calça em alfetaria. Essa opção que eu vou mostrar para vocês é uma calça mais reta. Ela tem esse zíper em outro tom, um pouquinho mais aparente, que eu curto porque eu gosto de formação de moda. E ela tem a barra italiana, que é super atemporal. A calça em alfetaria também. Eu posso jogar ela com um escarpão e deixar ela um pouco mais sofisticada, assim como eu posso jogar com um telizinho e deixar ela super descolada. Essa é a peça que eu tenho certeza que todo mundo tem que acordar a roupa é a camisa branca, né? A camisa branca é super coringa e super atemporal. Ela fica bem como tudo. Fica legal a gente jogar com um conjuntinho em alfetaria, fica legal jogar com uma saia, quem sabe com uma bermudinha, uma calça jeans. Ela pode ser usada para um look mais sofisticado e também para um look mais despojado. A camisa branca, ela pode ser usada em batizado, em algumas ocasiões mais especiais, em um jantar de negócios. Então, ela sempre vai ser aquela peça coringa do teu guarda-roupa que vai dar o grão final, né? Eu tenho por essa camisa super basiquinha em cetim, tá? Ela tem um brilhozinho super sutil. Por quê? Porque eu gosto de um pouco de informação de moda. Eu não gosto daquela peça tão básica. E ela é super coringa, ela tem uma galinha basiquinha e ela é mais fechadinha. Ela olha como ela fica super confortada e sofisticada e ela é mais abertinha que fica com um ar um pouco mais despojado. E ela super combina comigo também. Então, a nossa terceira peça é uma camisa branca que eu tenho certeza que todo mundo usa o mesmo negócio de roupa. Se você não tem, eu aconselho a ter porque realmente é uma peça super coringa que você vai conseguir diversificar muito. A quarta peça é aquela peça que todo mundo tem no guarda-roupa ou já teve ou vai ter, né? É uma peça em jeans. Eu optei pela calça aqui, um corte mais reto, um corte mais alto com um detalhezinho em rosa porque também dá aquele topzinho de moda que eu amo. Mas o jeans é aquela peça que é super atemporal, caminha muitos anos com a gente e que com certeza todo mundo tem no guarda-roupa, né? Algumas pessoas preferem como eu sem elastando com um corte mais reto, mas também existe a possibilidade de a gente optar por um jeans com mais elastano, mais justinha, que a gente dobre a barra, tudo depende de como é o seu estilo. Mas o jeans é aquela peça também que é super coringa que é super atemporal que vai estar sempre em alta. E a nossa quinta peça, Gurias, a gente vai falar um pouquinho sobre valor e preço. Com certeza é uma peça em telica, que é o nosso couro, né? Que é um dos tecidos mais nobres e sofisticados que a gente tem na moda e que com certeza fica muito tempo no seu guarda-roupa e tem uma durabilidade imensa. É claro, as peças em couro geralmente tem um valor agregado, elas são um pouquinho mais caras, mas também elas nos trazem muito mais possibilidades de uso, né? Uma peça em couro, eu digo que ela passa de geração em geração, ela é a joia do teu closet. Então, se a gente calcular o número de vezes que a gente vai usar e o tempo que ela vai estar no seu guarda-roupa, ela já é um investimento, né? E eu acredito que todo guarda-roupa temporal ele é um investimento, porque essas peças de maior qualidade, de maior durabilidade, caminham muito tempo com a gente. Às vezes buscamos por peças mais baratas e não pensamos no custo-benefício das coisas. Quando compramos uma peça em P1, que é o couro fake, ou uma peça em Pelica, que é o couro verdadeiro, precisamos calcular o tempo da durabilidade delas. A em P1, geralmente, dura um ou dois anos no máximo. Já a Pelica, ela tem uma durabilidade para a vida, ou seja, ela custa um pouco mais caro, mas se eu dividir o tempo de uso dela e se ela estiver lá no meu guarda-roupa por todos esses anos que estamos falando, com certeza, ela é investimento. Para mim, a moda temporal é muito mais que moda. Ela é um investimento, um investimento em você, em peças chaves de alta qualidade com um bom acabamento que sempre estarão presentes no seu guarda-roupa. A moda temporal é isso, é ser você, mas buscar por peças de qualidade que tenham uma boa durabilidade e que você vai se ver tanto hoje quanto daqui a 10 anos usando ela. E aí, você tem alguma peça assim no seu guarda-roupa? E estas foram as informações do Jornal da Câmara de quarta-feira. Uma ótima noite e até amanhã. Jornal da Câmara